Oiê, tudo bem com você? Espero que sim, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Gente, são exatamente que hora é essa aí? Nove e pouca. Nove e alguma coisa da noite, nós estamos aqui testando esta escova. Eu comprei essa escova aqui, ó. Será que você vai passar a minha frente? Que ela alisa. Deixa eu ler pra vocês. Ela seca a lisma dela. Ela é da Mundial. É aquela escova gira, que gira, né? Cabeçinha giratória. Nós vamos estar fazendo o teste aqui agora. Eu digo nosso, por causa da minha galerinha. Aqui assim, a Kelly Cristina tá ali escondida. Mas eles vão estar aqui me auxiliando nesse vídeo, tá bom? Vou estar fazendo e depois eu volto pra mostrar pra vocês o resultado. Eu já lavei. Dizem que tem que dar uma secadinha no secador. Mas eu quero testar ela 100%, né? Então, eu vou secar. Porque já que ela seca, então eu quero ver se ela faz o serviço completo. Completo. Então, eu vou secar nela e ver o resultado, tá bom? Gente, isso aqui não é uma mecha pintada, tá? Isso daqui é uma mecha de nascença, digamos assim. Um negocinho que nasceu que nem é assim que é. Chique, né? Tem uma mecha brinta. Nós vamos estar, então, agora fazendo aí pra ver se dá certo. Vamos começar por aqui assim. Deixa eu ligar aqui pra cima. Tá lindo. Tá lindo. Gente, ó. Ela tem duas... Dois tipos de temperatura. Na verdade, três, né? O frio, o morno e o quente, que é o dois, tá? Aí, ela... Tá ligada? Tá. Aí, ela gira pra cá. Vamos ligar aqui, ó. Faz um barulhinho, né? Ela gira pra cá. Olha a nossa. Vamos ver se... Aí, aqui também, ó, tem um negocinho pra destravar, pra tirar. Eu acredito que pra limpar, né? Isso aqui, porque tem os fios aqui que não são meus. Porque alguém já testou no meu lugar. Bom, gente. Tchau, Eric. Travou, né, mãe? Vamos testar. Já dividi mais ou menos aqui, tá? Não tá muito dividido, não. Mas tá mais ou menos. Nós vamos testar. Colocar no dois. Porque ela é sincana, né? Bom, gente. A gente voltou. Tinha dado um probleminha no celular. Mas, conseguimos resolver. Vamos lá. Testar a menina. Sente, sente. Ai, meu Deus. Tchau, eu vou desligar ela também. Bom, aparentemente, parece que foi legal. Não, né? Mas, você é o meu... Aquele meu caderno da escola? Não. Você sempre pegou a corrente? Bom, vou dar continuidade aqui. E depois eu volto pra vocês pra trazer só o resultado final, tá bom? Bom, ela esquenta muito. O vapor dela é bem quente. Tem que ter jeitinho, né? Porque na hora de você apertar, pra você não enrolar o seu cabelo, tem que ter um jeitinho. Mas, é fácil de usar. Vamos ver até o final se eu consigo fazer tudo direitinho. Tá bom? Na visão do artista. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Então, gente, esse foi o resultado. Bom, ficou muito bom. Escova. Pra quem quiser ficar só com a escova, né? Não precisa passar prancha. Eu ainda passaria uma prancha aqui pra dar mais uma baixadinha na minha raiz. Porque a minha raiz é um pouquinho rebelde. Mas eu gostei do resultado, tá bom? É dificuldade só em saber o momento certo de fazer ela girar pra um lado e virar pro outro. Porque se você não souber, você vai ficar girando ao contrário do lado necessário que você quer que ela gire. Então, não tem segredo nenhum, né? É só você colocar no cabelo, apertar pro lugarzinho que você quer que gire, né? No caso, pra baixo. Pra girar pra cá. Quando você for colocar do outro lado, você vai apertar o outro botãozinho. Eu tenho um pouquinho dessa dificuldade, um pouquinho de coordenação motora, tá bom? Mas fora isso, é uma boa escova. E eu acredito assim que eu vou usar muito, né? Nem necessita do secador, gente. Porque disseram que tinha que dar uma secada primeiro pra não ficar muito tempo secando. Eu acho que eu fiquei uns 15 minutos aqui. De 15 a 20 minutos, né? De 15 a 20 minutos secando. E o meu cabelo é um cabelo fino também. Eu acredito que é por isso. Agora, se for um cabelo longo, que tenha mais peso, eu acredito que vai demorar um pouquinho mais. Mas, pro meu cabelo, deu muito certo. Então, vai ser um produto que eu vou usar bem, muitas vezes, tá bom? Na escova da Mundial. Não tem muito o que falar, né? Então, é isso aí. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você goste. Curta, compartilha o nosso vídeo pra que possamos trazer novos vídeos aqui assim pra você. Tá bom? Tchau, até a próxima!